Boa tarde você que me segue, me acompanha, olha o solzão brilhando lá, se pondo no horizonte. Uma boa tarde para você, passei aqui para te cumprimentar, agradecer a sua atenção, tá bom? Que gira o celular, grava para você, tá bom? Olha o sol lá, raspando no monte aqui de Ferreira de Vasconcelos, tá bom? Agradeço o mundo, você tem essa paisagem aqui, você comenta nesse vídeo o que você achou essa paisagem aí, é vida, tá bom? Olha, mas para cá, você merece riqueza, beleza, as obras do Senhor Deus na pela do seu celular, tá bom? Agradeço muito você que me acompanha, você é estrela, você vem brilhar o meu vídeo até fortalecer ele, tá bom? Olha o sol bonito lá, tá bom? Agradeço muito, eu sou um caipira, mas eu reconheço as obras do Criador e eu gravo para você também, tá bom? Deus abençoe você, você vem brilhar os meus vídeos, estou aqui no meio do pasto, gravando vídeo para você, para uma beleza de pessoa, que é você. Bem-vindo você aqui, está meu carinho, respeito a você, tá bom? Agradeço muito. Bem-vindo você, tá bom?